Com a reforma tributária, a tributação sobre as heranças e doações pode dobrar, agora, mais do que nunca é crucial entender as estratégias de planejamento patrimonial e sucessório para proteger o seu patrimônio. Este foi o tema do café com associados da Associação Empresarial de Pato Branco com a advogada Evelyn Stadio, especialista em direito societário. Hoje a gente ainda tem uma carga tributária razoável, por exemplo, aqui no Paraná é 4%. A tendência é que em um curto espaço de tempo isso possa virar até 8%. E no futuro, no futuro que a gente não sabe precisar quando, isso pode chegar até 20%. Então, assim, quem tem condições de antecipar a sucessão, não só pela questão do imposto, mas pela questão de você preparar o teu filho, a tua filha, para assumir a empresa, para assumir os negócios, é muito importante que você faça o quanto antes. Que eu prepare um sucessor e eu preparando o sucessor eu possa sim me beneficiar da carga tributária que a gente tem hoje, que no Paraná ainda é 4%. O planejamento patrimonial é essencial para garantir a proteção e a eficiência da administração dos bens de uma empresa, pessoa ou família. Por esta razão, foi realizado o encontro para apresentar o tema aos associados, lembrou o presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, Luan Ruaro Marcante. Convidamos os empresários para vir conhecer um pouco mais, talvez, dessas novas regras, que essa reforma tributária vai impactar diretamente, numa sucessão patrimonial, numa questão de preservação desse patrimônio. Então, o Café da Manhã foi muito para abordar esse tipo de conteúdo, com uma consultoria especializada, já no escritório muito parceiro da entidade, que pôde expor isso a todos os empresários aqui presentes.